E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Danilo, sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no canal DNGames. E galera, no vídeo de hoje estou trazendo esta grande novidade. Sim, estou trazendo para vocês conhecerem a T-Sound Carter V8X Pro. Este equipamento é uma interface de áudio com Stream Deck. E eu também trago uma grande curiosidade para vocês. A curiosidade pessoal, é que o canal DNGames, ele é o primeiro canal brasileiro aqui na plataforma do YouTube a trazer este equipamento para vocês. Sim, nenhum outro canal brasileiro aqui no YouTube tem conteúdo sobre a V8X Pro. Se vocês pesquisarem aqui no YouTube V8X Pro, vocês vão ver vários conteúdos gringos, vários criadores de conteúdos gringos falando sobre a V8X Pro. Então olha só galera, que curiosidade. Estou trazendo para vocês aqui um conteúdo totalmente exclusivo e o melhor, claro, brasileiro. Então, vocês se interessaram, quer saber mais e melhor sobre a T-Sound Carter V8X Pro? Então, fica comigo que depois da vinheta eu mostro tudo isso e muito mais, mas muito mais mesmo para vocês. Então, roda a vinheta! Bem galera, já estamos aqui com a nossa T-Sound Carter V8X Pro. Novamente falando, ela é uma interface de áudio com Stream Deck. Bem, antes de eu estar falando e explicando todas as funções que a interface possui, eu gostaria de estar falando sobre o acabamento que a V8X Pro tem pessoal. Bem, para começar aqui pessoal, ela tem de altura 11 centímetros pessoal e de comprimento pessoal, ela tem 16 centímetros. Já aqui de profundidade pessoal, ela tem 3 centímetros. E o corpo da V8X Pro pessoal, ela é inteira de Full Metal. Bem, mas vou mostrar para vocês já um ponto negativo que eu achei na V8X Pro, ok? Como vocês podem ver pessoal, aqui na parte de baixo, a V8X Pro ela é lisa, ela não possui pés de apoio. Eu sei que muitos de vocês podem achar isso uma besteira, mas pessoal, pense bem, quando você colocar esse equipamento numa superfície reta e lisa pessoal. Qualquer mexidinha que você der na V8X Pro, ela vai correr aí em cima dessa superfície, ou melhor dizendo, se você coloca ela em cima de uma mesa, ela vai facilmente ficar correndo na mesa. E claro, uma dica para você solucionar esse problema é muito simples pessoal, é só vocês irem nessas lojas de casas de materiais de construção. Lá você vai encontrar aqueles pezinhos de borrachas que vocês podem estar colocando aqui na parte de baixo da V8X Pro. Bem pessoal, e voltando aqui para a parte da frente da V8X Pro, o que ela me agrada bastante é esse visual retrô que ela possui. Para quem aí é da década de 70 e 80, vai se lembrar daqueles rádios antigos. Então ela lembra bastante, mas bastante mesmo, esses rádios antigos desta época. Outro ponto positivo da V8X Pro, na minha opinião pessoal, é a questão desses botões, tá? Eles usaram botões de plástico. Sim, eu particularmente prefiro que eles usem botões de plástico. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem interfaces que eles usam botões de silicone pessoal. Eu não curto botões de silicone. E por que eu estou dizendo isso pessoal? Porque a V8X Pro, ela é um equipamento chinês. E na questão de colocar botões de silicone nesses equipamentos pessoal, como a gente mora aqui na América do Sul pessoal, é muito quente. Esses botões de silicone, facilmente eles vão ressecar e logo em breve eles vão quebrar. Ou seja, eles vão quebrar todos, né? Ali o silicone, claro que os botões de silicone provavelmente eles não tem uma qualidade boa, né? Principalmente por ser chinês. E com isso, vindo aqui esses produtos para a América do Sul, o que acontece? Com o calor, com a mudança do tempo, do clima, esses botões não aguentam muito tempo, tá? Provavelmente o silicone vai secar, ele vai endurecer, vai secar e vai rachar com o tempo. E isso é em pouco tempo, tá pessoal? E aí você vai ficar com o equipamento aí, de repente, com o longo do tempo, claro, sem botão. Então, por isso, essa é a minha opinião de gostar que eles usem botões de plásticos rígidos. E também mencionando a qualidade dos botões rotativos, eu gostei bastante, pessoal. Tem até uma certa pressão nesses botões rotativos, tá? Eu gostei bastante. Não é aqueles botões frouxos ou até mesmo algo que você vê ali que é bem sensível e que vai quebrar muito fácil. Não, não. Eu gostei bastante, realmente. Os botões deslizantes centrais, pessoal, eu também gostei, tá? Dá pra perceber e dá pra notar que eles também têm uma pressão aí bem bacana. Não é algo frouxo que você vai mexer e ele vai correr fácil, fácil. Não, você vai ter que mexer e colocar e ele não corre, tá? Onde você colocar, ele fica, tá? Ele não corre. E a V8X Pro, pessoal, ela também vem com três cabos, sendo dois deles com conexão P2 de três vias. E o outro cabo que a V8X Pro vem é com esse cabo aqui, que uma ponta dele é micro USB e a outra ponta dele é USB. E, pessoal, antes da gente estar falando mais e melhor sobre cada função, sobre cada botão que a V8X Pro possui, vamos dar uma olhadinha nas entradas e saídas de áudio que a V8X Pro possui. Bem, pessoal, já aqui na parte de cima, como vocês podem observar, a gente já temos duas entradas de microfone em conexão P2. Já nessa próxima entrada, a gente já pode estar conectando um headset com conexão P2. Já mais adiante aqui, galera, já é uma saída de áudio em conexão P2, onde a gente pode estar conectando um fone de ouvido. Já nessa próxima aqui, pessoal, a gente já tem uma entrada auxiliar. O que significa uma entrada auxiliar? Ela tanto é uma entrada de áudio, como também ela é uma saída de áudio. E, pessoal, aqui temos duas entradas de fone em conexão P2. Então, pessoal, para vocês aí que gostam de fazer lives ou até mesmo gravar vídeos usando o celular, saiba que ela suporta dois celulares conectados nela ao mesmo tempo. Sim, você pode fazer transmissões ao vivo, ou seja, você pode fazer lives de dois celulares ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse equipamento, usando, lógico, a entrada de fone 1 e a entrada de fone 2. E, no caso, a última aqui, ela é uma conexão USB. É justamente nessa entrada que a gente vai estar conectando este cabo que eu acabei de mostrar para vocês. Pessoal, este cabo serve tanto para carregar a V8X Pro, quanto também para você conectar a X Pro no seu computador ou até mesmo no seu notebook. Claro, utilizando a entrada USB da V8X Pro. E eu sei, pessoal, que muita gente vai me perguntar. Ah, mas se eu conectar este cabo que você acabou de mostrar para mim na V8X Pro e na entrada USB da V8X Pro e conectar no meu computador ou até mesmo no meu notebook, a V8X Pro vai carregar? Sim, pessoal. E a resposta é sim. Se você conectar a V8X Pro no seu computador ou até mesmo no seu notebook, ela vai automaticamente carregar a carga da bateria interna que ela possui. Outra coisa que vão me perguntar também. Ah, mas ela vem com algum drive para instalar ela no computador? Galera, não. Ela não vem com nenhum drive, ok? Até porque ela é plug and play. Se você plugar ela no computador, o computador vai reconhecê-la fácil e fácil. Não precisa de programa, não precisa de aplicativo, nada do tipo. Ela é plug and play. Plugou o seu computador ou seu notebook, vai reconhecê-la tranquilamente, ok? E falando para vocês, a outra maneira que a bateria que ela possui pode ser carregada é vocês conectando este cabo na V8X Pro e essa outra ponta aqui, pessoal, ponta USB, vocês podem estar pegando aquelas cabeças de carregador de celular e plugando no cabo da V8X Pro. Pessoal, só lembrando, quando você compra a V8X Pro, essa cabeça de tomada não vem com a V8X Pro, ok? Então, essa cabeça não vem. Vem apenas o cabo, ok? E galera, eu conectei ela na tomada e quando você conecta ela na tomada, ela acende essa luzinha aqui. Ela acende esse LED. Esse LED mostra e indica para você que ela está carregando, ok? Ah, mas como eu sei que ela está totalmente carregada? Muito simples, pessoal. Quando essa luz apagar, é sinal que a carga da bateria dela está totalmente carregada, ok? E galera, a V8X Pro conectada na tomada, ela leva aproximadamente 1 hora para ter a sua carga totalmente completa. E ela com a carga totalmente completa, pessoal, ela dura aproximadamente de 4 a 5 horas ligada diretamente. Olha, eu estou para dizer para vocês que ela dura até aí de 4 a 6 horas, até um pouco mais. Olha aí, galera. É realmente uma boa carga de bateria, pessoal. Outra coisa, pessoal, que é muito importante mencionar aqui para vocês, é que ela também tem a opção Bluetooth. Mas, galera, já vou aqui logo avisando, tá? Ela apenas recebe áudio e músicas via Bluetooth. Então, se você tem aí um notebook ou até mesmo um computador ou até mesmo um celular e quer enviar esses áudios ou músicas para ela via Bluetooth, ela sim aceita, ela vai receber. Porém, ela não envia nenhum áudio dela via Bluetooth, ok? Ela só recebe. Agora sim, pessoal, vamos falar sobre as funções que a V8X Pro possui. Novamente, frisando aí, ela é uma interface de áudio com Stream Deck. Bem, pessoal, vamos dividir esse equipamento em duas partes, tá? Sendo a parte dos botões para baixo, ela é uma Stream Deck. Dos botões pretos e redondos para cima, ela é uma interface. Então, eu vou começar a explicar para vocês da parte da interface, ok? Como vocês podem perceber, esse botão redondo aqui, pessoal, ele regula o volume do microfone, ok? Já o botão monitor, pessoal, ele é como se fosse o volume geral da V8X Pro, ok? Então, você vai ter que sempre abrir ele, ok? Já esse regulador tablet, pessoal, ele fala no manual dela que ele deixa o som mais brilhante, pessoal. Eu, particularmente, não vi tanta diferença assim, ok? Já o bus, pessoal, é um regulador onde ele regula ali e deixa o som, digamos, um pouco mais pesado, intenso, tá? Isso é o que, novamente, eu vou frisar aqui, é o que o manual dela está falando, ok? Está explicando. Já a questão do botão acompanhe, tudo que você conectar nela, usando ali a entrada auxiliar e também a entrada USB, pessoal, É ele que vai liberar todo o áudio que está passando pela V8 para essas entradas e saídas, ok? Então, por exemplo, se você conectar ela no seu computador ou até mesmo no seu notebook, para você liberar todo o áudio que está passando por ela, você vai ter que abrir o regulador acompanhe para liberar o áudio para o seu computador, ok? E só lembrando, isso funciona para a entrada auxiliar que ela possui também, ok? Bem, chegou a hora de eu explicar para vocês as funções de Stream Deck que a V8X Pro possui. Começando pelos botões das cores vermelhas, pessoal, eles são efeitos de vozes. E o que eles fazem? Pessoal, nada mais é do que eles alteram a sua voz. Sim, eles mudam de timbre, mudam até mesmo de vocal, enfim, você fica com uma voz grossa, uma voz fina. Então, é essa a função desses botões vermelhos. Eles modificam a sua voz, tá? Então, eles têm efeitos de vozes diferentes, ok? E o volume dos botões de efeitos de vozes, pessoal, é o Record. É esse botão central deslizante que vai determinar qual é o volume do efeito de voz que você quer. Se você quer um volume bem baixinho, você deixa ele bem baixo. Se você quer alto, você sobe ele que o volume das vozes, né? Dos efeitos de vozes vai ser alto, ok? Na sua gravação ou até mesmo na sua live, enfim. Já os botões nas cores pretas, pessoal, eles são botões de efeitos sonoros. Então, aqui, se eu apertar, por exemplo, daria um som de tiro ou até mesmo daria um som de risada ou até mesmo daria um som de choro, enfim. Então, tem vários modelos de sons aqui nesses botões, tá? Cada botão tem um efeito sonoro diferente um do outro, ok? E o volume dos efeitos sonoros, pessoal, está aqui no FX Audio, ok? Então, se você quer efeito bem baixinho, você deixa o botão central no baixo. Se você quer um volume mais alto dos efeitos sonoros, você aumenta o botão central deslizante lá em cima, no caso, o FX. Então, esses são os efeitos que a T-Sound Carter V8X Pro vai te oferecer em questão de ser também uma Stream Deck. E eu super recomendo a V8X Pro, pessoal, principalmente para as pessoas que estão iniciando um projeto aqui no YouTube, ou seja, para aquelas pessoas que acabaram de abrir um canal aqui no YouTube, ou até mesmo para as pessoas que já têm um canal aqui no YouTube, mas que querem dar um upgrade no seu setup, porém, sem gastar muito. Eu tenho certeza que esse equipamento vai servir muito para você, principalmente para você que gosta de fazer vídeos aqui para o YouTube, ou até mesmo para vocês que gostam de fazer lives nas redes sociais. Esse equipamento vai agregar ainda mais qualidade nos seus vídeos e, principalmente, nas suas lives. Então, pessoal, esse equipamento vale muito a pena. Eu sei que vocês vão me perguntar também a questão de preço. Pessoal, esse equipamento varia entre R$150 a R$200. Então, na minha opinião, ele não é um equipamento tão caro, pessoal. Não é tão caro. Tem equipamentos muito mais caros por aí. E tem a questão que ela vai oferecer tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês aqui nesse vídeo e muito mais claro, pessoal. Então, na minha opinião, a T-Sound Carter V8X Pro vale muito a pena, galera. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu peço a colaboração de vocês nos comentários. Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião. Você gostou desse equipamento? Você vai adquirir a V8X Pro? Então, deixe aqui nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês, ok? E, galera, quero convidar todos vocês também. Para quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal DNGames. E a sua inscrição realmente é muito importante, pessoal. Principalmente para o canal crescer. E com a sua inscrição, ele vai crescer cada dia a mais. E com isso, vai me motivar a continuar a trazer conteúdos exclusivos, assim como esse equipamento eu trouxe para vocês na íntegra. Então, dá essa moral aí. Se inscreve no canal que você também vai ser muito, mas muito bem-vindo realmente. Venha você também fazer parte dessa grande família que vem crescendo dia após dia. Então, eu conto com a sua inscrição. E, pessoal, preciso mencionar também vocês para vocês ativarem o sininho. Sim, e por que é muito importante vocês estarem ativando o sininho, pessoal? Porque assim que sair vídeo novo aqui no canal DNGames, o próprio YouTube, ele te notifica. Ou, melhor dizendo, ele te entrega o vídeo fresquinho e novinho na íntegra. Então, já para você não esquecer, dá uma voadora, dá uma cotovelada aí no sininho para deixar tudo ativado, para deixar tudo certinho, ok? Para você não estar perdendo nenhuma novidade que vai vir sair aqui no canal DNGames. Então, ativa o sininho. E, galera, peço também a colaboração de vocês no like. Dá um tapa no dedão para ajudar na divulgação, que isso ajuda muito os vídeos aqui do canal. E, consequentemente, também ajuda o canal DNGames e muito. O seu like, pessoal, não fortalece apenas o vídeo, mas também fortalece o canal DNGames aqui na plataforma do YouTube. Um vídeo, pessoal, com bastante like, o YouTube entende que aquele vídeo, ele tem um conteúdo relevante. Que aquele vídeo tem ali um conteúdo que as pessoas querem assistir, um conteúdo que as pessoas possam aprender alguma coisa. E, com isso, pessoal, fortalece ainda mais o canal, tá? E, com isso, o YouTube, ele entrega mais ainda os vídeos aqui do canal DNGames para mais pessoas. Então, por isso que eu estou sempre pedindo para vocês colaborarem aí com o seu like. Viu só como o seu like é poderoso? Então, não se esquece, deixa seu like. Outro convite que eu quero fazer para vocês é para vocês seguirem o canal DNGames também lá no Instagram. Pessoal, lá no Instagram, eu estou sempre postando fotos e fazendo alguns stories sobre as minhas coleções de games e também sobre alguns equipamentos aqui do canal. Então, para você não ficar de fora e saber o que está rolando aqui no canal DNGames, ou até mesmo o que vai rolar brevemente, segue o canal DNGames lá no Instagram. E eu também estou sempre respondendo e trocando uma ideia com vocês pelo Instagram. Então, te espero lá no Instagram. E, galera, prometo que agora é a última coisa, tá, pessoal? Quero pedir para vocês compartilhar este vídeo. Sim, compartilhe não só este vídeo aqui no canal DNGames, como também outros vídeos que vocês assistirem aqui no canal DNGames. Compartilha nas redes sociais, pessoal. Tanto no Facebook, manda até mesmo aí no WhatsApp, pessoal. Manda para aquele seu amigo que quer montar um setup, mas não sabe por onde começar. Manda este vídeo para ele, galera. Dá essa ideia para ele, que ele vai curtir muito. E eu também vou ficar muito agradecido de vocês compartilhar com seus amigos os vídeos aqui do canal DNGames. E vocês compartilhando os vídeos aqui do canal DNGames, o próprio canal, ele ganha uma relevância muito grande com o YouTube. Ou seja, ele ganha uma moral bacana com o YouTube, pessoal. Então, não se esquece. Compartilha aí os vídeos que eu vou ficar realmente muito agradecido e muito feliz. Bem, galera, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa grande novidade exclusiva que eu trouxe aqui no canal DNGames sobre a V8X Pro. Como eu mencionei no começo do vídeo, não existe nenhum outro criador de conteúdos aqui na plataforma do YouTube brasileiro fazendo conteúdo da V8X Pro. Estou realmente muito feliz de ter sido o primeiro canal a trazer conteúdos sobre esse equipamento. só tinha conteúdos gringos, pessoal. Só tinha chinês fazendo conteúdo. Só tinha americano fazendo conteúdo desse equipamento. Enfim. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço. Se cuidem. Fiquem realmente todos com Deus. E... Tchau!